O feto foi encontrado por moradores aqui da Travessa 14 de Março com a Caripunas do bairro da Cremação Pessoas que preferem não gravar entrevista dizem que um veículo passava por aqui, diminuía a velocidade e as pessoas que estavam no interior do veículo teriam arremessado o saco aqui na esquina Assustados e surpresos, os moradores resolveram chamar a polícia Os moradores ligaram para o CIOP, o CIOP acionou a viatura, ao chegarmos no local O saco ainda estava fechado, abrimos e verificamos que era um feto e isolamos o local E o sangue, a mamãe falou, será que esse sangue é de alguém aí de casa? Aí eu peguei e tirei o lençol, quando estava todo isso aguentado Aí quando levantei o saco, aí saiu mais luva, caiu mais luva de procedimento E sangue, pedaço de sangue A pessoa chegou a comentar que passou um carro aqui e teria arremessado isso aí? Isso, a moça aqui de perto falou que parou um carro aqui e fingiram que estava mexendo no carro e arremessaram aí, não estava nem amarrado o saco Uma equipe do Renato Chaves deve fazer uma perícia para ajudar a polícia civil a investigar o caso Isidoro Calisto para o Metendo Bronca Legenda por Sôniau